Fala, galera! Beleza? Aqui é o professor Pedro, professor aqui do IGV, e venho dar aqui essa primeira aula online para vocês, tá bom? Bora começar? Vamos lá! Hoje a aula vai ser sobre ligações químicas, tá bom, galera? Então, vamos aí! Para entender um pouquinho sobre ligações químicas, a gente tem que entender de que é necessário que façam as ligações químicas para que tenha estabilidade essas moléculas, beleza? Beleza? Bom, e esses tipos de ligações seguem uma regra que é a regra do octeto, tá bom? Bom, a regra do octeto é explicada por dois elétrons na sua última camada, ou oito, tá bom? Vamos lá! A primeira ligação que a gente tem aqui é a ligação iônica. Essa ligação iônica, galera, pelo nome, já diz, é uma ligação que fica entre íons, beleza? Então, só acontece entre carga positiva e carga negativa, beleza? Coloquei aqui do lado algumas características, tá bom? As características principais dessas ligações iônicas é que elas são típicas de metais com metais, beleza? Então, é positivo com... Desculpa, galera. Errei aqui, tá? Na hora de escrever. Bom, eu tenho aqui as ligações entre metais e ametais. Então, eu tenho positivo com negativo, tá bom? Em temperatura ambiente, todos eles são considerados sólidos, tá bom? Todos esses compostos, através de ligações químicas, através de ligações iônicas, são compostos em temperaturas ambiências e eles são sólidos. Eles são tipicamente solúveis em água, tá? Então, somente pode acontecer com essa dissolução em água, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles são muito altos. O que seria ponto de fusão e ponto de ebulição? Ponto de fusão é a passagem do estado sólido para o líquido e o ponto de ebulição é aquela passagem do estado líquido para o gasoso, beleza? Bom, nesses dois pontos, eles são altíssimos, tá? Bom, vou ter aqui outros exemplos que é para a gente montar essa molécula, né? Montar essa ligação. Essa ligação aqui nós temos entre sódio e cloro. Como que eu faço esse tipo de ligação, tá? Bom, ele segue essa regra, aonde eu coloco o Na, beleza? Eu vou colocar aqui o Na, que é o sódio. O sódio, se vocês pegarem a tabela periódica, o sódio está lá na primeira coluna. Logo, se ele está na primeira coluna, galera, então ele tem apenas um elétron na sua última camada, beleza? Então, eu vou simbolizar com uma bolinha aqui em cima, beleza? Vou simbolizar com uma bolinha. E o cloro, por sua vez, ele está lá na décima sétima coluna. Ou seja, ele tem sete elétrons na sua última camada. Então, eu vou simbolizar com sete bolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Beleza? Bom, agora a gente já sabe que o sódio, ele é um metal, e o cloro, ele é um ametal. Com isso, galera, esse tipo de ligação, eu já coloco essa ligação como ligação iônica, já que é entre metal e ametal. O que vai acontecer com essa ligação? A tendência desses comportos, desses átomos, na verdade, é perder ou ganhar elétrons. Nesse caso, o cloro é um ametal, a tendência dele é receber esses elétrons, tá? E o do sódio é doar esses elétrons. Ou seja, esse sódio, esse elétronzinho do sódio, ele vai ser roubado pelo cloro, beleza? Quando é roubado pelo cloro, tá? Esse sódio, automaticamente, ele vira um cápsio, e o cloro vira um ânion, beleza? Bora? Então, assim que fica a estrutura. Posso não dar de uma outra forma, como essa daqui, ó. Opa! Eu tenho o NaCl. A gente conhece esse carinho como cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha, beleza? Então, essa seria a fórmula, tá? Existe uma outra forma de a gente identificar isso aqui, pela fórmula molecular. Como que a gente chega na fórmula molecular quando a gente fala das ligações iônicas? Então, a gente faz o seguinte, Na, a gente sabe que tem apenas uma elétron, correto? Então, a gente vai simbolizar, bom, um mais. E o cloro, a gente sabe que está lá na 7A, ou seja, na décima sétima, tá? Tá? Então, temos aqui, cloro. Estou caindo aqui, galera, por causa do espaço, tá? Então, eu tenho cloro. Já que ele é uma metal, quanto falta para ele chegar a 8? Ele falta apenas um elétron. Então, fica 1 menos. O que eu vou ter que fazer aqui? Esse 1 mais vai descer por cloro, esse 1 menos vai descer por sódio. Então, formando esse indivíduo que a gente conhece aqui em cima, o cloreto de sódio, tá bom? A gente vai fazer outro exemplo aqui embaixo, com cálcio e com flúor, tá? O cálcio, vocês vão ver na tabela periódica, que o cálcio está lá na família 2A, na segunda coluna. Então, vamos desenhar ele aqui de novo. Mesmo esquema. Eu tenho CA. Eu tenho CA. Vou desenhar duas bolinhas. Uma, duas, beleza? Vou falar agora o flúor. O flúor, por sua vez, tá? O flúor, ele vai fazer o seguinte. Ele tem sete bolinhas. Por que, Pedro, que ele tem sete bolinhas? Porque ele está lá na décima sétima coluna, a família dos halogênios. Então, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Beleza. O ametal é o flúor. Já que o ametal é o flúor, o flúor só necessita de quantos elétrons? Apenas um. Beleza? Mas só que o cálcio tem dois elétrons. Ele tem mais um que vai soprando para ele toar. O que ele vai fazer? Vai chamar mais um flúor, que vai ficar dessa forma. Vou desenhar novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. O que ele vai fazer? Vai toar para esse e vai toar também para esse. Qual seria a fórmula desse indivíduo? C, A, F, dois. Beleza? Ah, Pedro, eu não consigo entender dessa forma. Faz esse jeito que você fez aqui em cima com o colímpio de sódio. Fácil. Bora lá. cálcio, eu tenho aqui dois mais, porque ele está lá na segunda coluna. E o flúor, ele tem um menos, ou menos um. Beleza? Show? O que ele vai fazer? Dois para cá e um para cá. C, A, C, A, 1, F, 2. Beleza? Posso fazer dessa forma também. Show? Essa forma aqui é a fórmula de Lewis, tá bom? É a fórmula eletrônica. Bastante utilizada também nas questões de vestibular e de Enem. Temos a ligação covalente. Temos dois tipos de ligação covalente. Temos as covalentes normais e a covalente coordenada. Beleza? E a covalente coordenada. Temos, então, a norma. Ah, lembrando, só quem pode fazer as ligações covalentes são somente a metade. Com a metade, beleza? Toda aquela galera da direita da tabela periódica, beleza? Toda aquela galera da direita. Temos A metal com hidrogênio, beleza? Lembrando, o hidrogênio, ele é um A metal, beleza? Só que o hidrogênio, como eu já havia falado com vocês, o hidrogênio é um ser em comum, tá bom? Ele pode ser considerado como A metal às vezes ou pode ser considerado como metal, beleza? Então, ele é um ser de outro mundo, tá bom? Então, temos aqui o hidrogênio. E as ligações entre hidrogênio e hidrogênio também pode ser considerada um tipo de ligação covalente, beleza? Temos aqui as ligações covalentes normal. Temos aqui a fórmula molecular H2O2, H2O e CO2. Típicas que a gente conhece, tá? O gás de hidrogênio, o gás de oxigênio, a água e o gás do dióxido de carbono. E agora eu quero colocar a fórmula estrutural de cada uma dessas aqui. Como que eu faço? Simples. Vamos lembrar daquele conceito que a gente colocou lá das ligações iônicas? Bora lá! O hidrogênio, ele tem apenas um elétron na sua última camada. Vou desenhar uma bolinha, beleza? Aí, o outro hidrogênio também tem uma bolinha. E eles compartilham essas duas bolinhas. Ou seja, esses dois elétrons, ele compartilha. Então, típica da ligação covalente é compartilhar os elétrons. Diferente das ligações iônicas, as inigações iônicas, eu transfiro elétrons às covalentes, eu vou conseguir compartilhar, beleza? Então, eles compartilham esses dois elétrons para formar dois e concluir a sua estabilidade. Agora, o oxigênio, repara, tá? O oxigênio, vou desenhar ele aqui também. E a gente sabe que o oxigênio, ele está lá na décima-sexta voluna, beleza? Ou seja, décimo-sexto grupo. Então, logo, ele tem seis elétrons na sua última camada. Show? Então, o que eu vou ter que desenhar aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis bolinhas. O outro oxigênio, também vou desenhar seis bolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Quanto falta para o oxigênio chegar a oito elétrons? Porque ele é uma metal, beleza? Quanto falta para ele chegar a oito? Então, temos aqui dois elétrons, beleza? Então, vamos lá. Uma, duas. Se eles compartilharam esses dois elétrons, na verdade, Se eles compartilharam, é sinal de que eles estão fazendo uma ligação covalente. Beleza? Foi? Então, todos dois agora têm oito elétrons na sua última camada. Foi? Temos aqui o H2O, a água. A água, eu tenho aqui o elemento central, que é o hidrogênio. Quantos elétrons ele tem lá na sua última camada? Seis, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Vou desenhar dessa forma. Eu tenho um hidrogênio, que tem umzinho, e o outro hidrogênio, que também tem umzinho. O que ele vai fazer? Vai compartilhar esses daqui e compartilha esse daqui. Beleza? Então, compartilhando os elétrons. Temos o CO2. O átomo central é o oxigênio. Tá? Ou, desculpa, o átomo central é o carbono. E temos aqui o carbono. Ele está lá na décima quarta coluna. Logo, ele tem quatro elétrons na sua última camada. Vou desenhar os quatro elétrons. Uma, duas, três, quatro. Beleza? O oxigênio está lá na décima sexta, e se ele está na décima sexta, seis elétrons na sua última camada. Beleza? Vou desenhar novamente aqui. Essas bolinhas bonitinhas. Tá? Quanto falta para o carbono chegar a oito elétrons? Faltam apenas quatro ligações. O oxigênio, por sua vez, ele precisa apenas de dois. O que ele vai fazer? Uma ligação dupla. Então, eu tenho aqui. Vou pegar essa bolinha, vou colocar ela aqui para baixo. Vou pegar essa bolinha daqui, também vou colocar aqui. O que ele vai fazer? Compartilhar esses dois elétrons aqui. Beleza? Ou seja, fazendo uma ligação dupla. Tá bom? Com cada um do oxigênio. Vamos lá. As coordenadas. Aí, outro tipo de ligação coordenada, se tiver dúvida, galera, vocês podem colocar aí nos comentários e que eu vou responder, tá bom? A gente tem uma equipe aqui preparada para isso, tá bom? Pode ser? Bom, temos aqui as ligações coordenadas. As coordenadas, elas fazem um tipo de ligação onde tem pares de elétrons que são compartilhados com um átomo que esteja necessitando, tá bom? Temos aqui o exemplo como o NH4, que é o famoso amônio, tá? Diferente da amônia, tá bom? Amônia é NH3. Amônio, NH4. Então, o amônio é o seguinte. A estrutura dela, eu tenho um hidrogênio que é ligado ao hidrogênio aqui, outro hidrogênio, outro hidrogênio. Até aqui, a gente sabe que ele é uma ligação covalente. Só que repare que eu ainda tenho a presença de mais um hidrogênio. Então, o que acontece? Sobrou aqui uma nuvem, sobrou uma nuvenzinha aqui, não foi com um par de elétrons? Eu faço um quadradinho aqui e a ligação covalente nativa, ela é simbolizada por essa seta. Porque empresta, teoricamente, pares de elétrons, tá bom? Show? Para esse hidrogênio. Com isso, tornando esse composto mais estável. Show? Temos o SO2. O SO2, o átomo central, é o enxofre, tá? Esse enxofre, ele está lá na família do oxigênio, tá? Então, temos lá no calcogênio, correto? Então, ele está lá na família 16, tá? No grupo 16. Então, eu tenho que colocar aqui seis elétrons, correto? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, beleza? Temos o oxigênio, que também está na mesma família. Temos aqui um outro oxigênio, que também está na mesma família. Lembrando, com tabela periódica. Temos aqui, então, uma ligação dupla aqui, beleza? Temos uma ligação dupla aqui, bonitinha, tá? Agora, esse enxofre, eu sei que já tem oito. Esse oxigênio também já tem oito. Por que esse oxigênio está aqui? Ele faz ligação dativa. O que ele vai fazer? Vai emprestar esse par de elétrons para esse oxigênio aqui. Então, aí, chama de ligação covalente dativa. A ligação covalente dativa simplesmente é a liberação de pares de elétrons, tá bom? Outra ligação bastante importante, até mesmo para a indústria, é a ligação metálica, tá? A ligação metálica, ela é bem característica somente entre metais. É metal com metal, metal com metal, direto, tá? Característica dessa ligação, ela tem bastante condutibilidade elétrica. Então, a tendência dela é conseguir passar energia com grande facilidade, energia elétrica. Então, temos a maleabilidade. Ou seja, a tendência do metal, quanto mais eu bater aquele metal, transformar ele em folha, beleza? Então, ele tem maleabilidade. Tem ductibilidade. Eu posso transformar esse metal em fios também. Vai utilizar aí na fiação elétrica da nossa casa, beleza? Temos também brilho. Todo metal, ele tem essa característica de brilho. Uma outra bastante interessante aqui, que a maioria dos metais, eles... A maioria não, todos os metais são sólidos. Exceto o mercúrio, que ele é na forma líquida, tá bom? Em temperaturas ambientes. A coloração, geralmente eles são cinza, tá? Exceto o cobre, que ele é alaranjado, tá? E o ouro, que ele é amarelo-dourado, tá bom? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Eles são altíssimos, tá? E tem grande resistência à tração, tá? Então, eles são facilmente atraídos por polos opóstolos. Ele é explicado por esse modelo de mar de elétrons, onde ele verifica que o metal tem grande proporção de cargas positivas, né? A tendência dele perder elétrons é muito grande, tá? Então, com isso, tem a passagem de energia elétrica de um átomo para o outro, tá? Terminando aqui, eu queria dar uma ênfase com vocês relacionado à polaridade dessas moléculas, tá? Vou até pegar deste lado. Em questão de polaridade de moléculas, é muito interessante, na hora do Enem, vocês saberem um pouco disso daqui. O que acontece de polaridade dessas moléculas? Quando eu falo aqui das ligações covalentes, tá? Ainda mais as coordenadas, ou qualquer uma delas tem, na verdade. Eu tenho aqui um exemplo, hidrogênio com ligação com hidrogênio, beleza? A gente sabe que o hidrogênio tem apenas um elétron. Vou até mudar a caneta para ficar mais escuro. Então, temos aqui o hidrogênio, que tem um elétron, com outro hidrogênio, que tem mais um elétron. Eles vão fazer uma ligação simples aqui. Nessa ligação, vocês repararam que se sobraram alguns elétrons aqui, vocês repararam que não sobrou nada, né? Então, o momento resultante é igual a zero, tornando essa molécula uma molécula apolar, beleza? Agora, galera, quando tem uma sobra de nuvens, aí eu transformo em um outro tipo de molécula, um outro tipo de polaridade. Então, temos aqui o... Vou botar a amônia, tá? A amônia, repare que ele está lá na 15ª coluna, então ele tem 5 elétrons. Botei o hidrogênio, que tem 1, e o hidrogênio, que tem 1. O que ele vai fazer? O nitrogênio só precisa apenas de 3 ligações. Então, 1, 2, 3. Repara que aqui, galera, sobrou uma nuvem, um par de elétrons. Se sobrou alguma coisa, se sobrou esse par de elétrons, o momento resultante desse composto é igual a diferente a zero. É diferente de zero, porque a tendência é que a energia flua até onde tem nuvens de elétrons sobrando. Então, o que acontece? Vai ter o momento resultante de zero. Essa substância é uma substância polar, tá bom? É uma substância que eu chamo de polar. Vou botar outro exemplo de substâncias apolares, tá? Temos, então, CO2. O CO2, como a gente tem ali do outro lado, o CO2 é o seguinte. Eu tenho carbono, que tem dupla ligação com o outro, e tem dupla ligação com o outro oxigênio. Vamos colocar aqui o que estava sobrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Porque ele está lá na décima, sexta coluna. Repara que a quantidade de nuvens sobrando de um lado é igual à mesma quantidade de nuvens que estava no outro. Então, como se fosse um dado de guerra. Um vai puxar para lá, o outro vai puxar para cá, com a mesma energia, tornando o momento resultante dessa molécula igual a zero. Beleza? Foi? Outro exemplo de substância polar, tá? Temos aqui a água, né? Propriamente dita água, porque ela é um composto bastante interessante para a gente. Temos o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrogênio. Hidrogênio. Uma ligação aqui e uma aqui. Já formaram 8 elétricos na sua última camada. Já estão estabilizados. Temos, então, nuvens sobrando. Se as nuvens estão sobrando, e aqui embaixo também não, você repara que o mais forte está sendo o hidrogênio, o oxigênio. Desculpa. Tornando a resultante, o momento resultante, diferente de zero. Beleza? Show? Galera, dúvidas, mandem aí. A gente vai começar a resolver por aqui. Tá? Em química, galera, vocês já notaram que em física temos, então, uma teoria que fala o seguinte, né? Os opostos se atraem. Então, o positivo vai atrair o negativo, correto? Agora, em química, eu pego esse contexto e modifico um pouquinho. Então, eu coloco o seguinte, em química eu posso dizer que os semelhantes dissolvem semelhantes. Tá bom? Um exemplo, eu nunca vou utilizar a gordura da minha mão para... Para, quer dizer, eu não consigo tirar a gordura da mão com a água. Em hipótese alguma, eu vou conseguir fazer isso. Vou lavar, 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 que não vai adiantar em nada. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que colocar um detergente ou um sabão para poder retirar. Tá, e aí? Não entendi ainda. Seguinte, a água é um composto polar. A gordura que está na tua mão é um composto apolar. Ou seja, só pode retirar essa gordura da tua mão com compostos apolares, que vai ter presença lá nos seus sabonetes e no detergente. Beleza? A gordura só vai sair com gordura. Beleza? Ou seja, substâncias polares só vão ser retiradas, só vão reagir com substâncias apolares. Beleza? Apolar para apolar, apolar para apolar. Show? Galera, dúvidas aí, pode mandar, tá bom? Estou vendo um pouquinho de participação aí de vocês, está bem bacana, tá? Está show de bola. Vamos ver se vai ter mais dessas daí. E uma coisinha que eu vou ter que agora encaixar, que não deu ênfase aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue nesse tempinho, é falar sobre a força intermolecular. Isso que a gente falou aqui, galera, foi as ligações interatômicas, entre átomos. Agora a gente vai ver as ligações intermoleculares, ou seja, entre moléculas. Olha só, repara numa coisa. Eu tenho um estado sólido, líquido e gasoso, correto? Para ele estar naquele estado, tem que ter a junção de moléculas. Vamos botar o exemplo da água. Temos aqui a água, então. A água no estado sólido. Eu preciso de ligações bem juntinhas, ligações específicas que a gente vai ver aqui agora. Bem juntinhas para que se torne aquele composto sólido. Se eu tenho um estado líquido, aquelas ligações vão ficar mais distantes, um pouco mais distantes, um pouco mais maleável. E temos também os estados gasosos. Onde o que vai acontecer? Essas ligações não vão ser mais existentes, tá bom? Temos, então, aqui uma das primeiras, tá? Temos uma das primeiras. Temos a ligação dipolo, dipolo induzido, dipolo induzido. Tá. Vi aí que tem dúvidas sobre polar e apolar, tá bom? Show, Alexandre? A gente vai fazer o seguinte. Polar e apolar, eu vou simbolizar dessa forma aqui, olha só. Eu tenho hidrogênio, vou botar aqui nitrogênio e nitrogênio, beleza? Pega minha tabela periódica e você vai ver que o nitrogênio está na décima quinta coluna. Ou seja, ele tem cinco elétrons na sua última camada. Vou desenhar os cinco aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Beleza? A mesma coisa com o nitrogênio, do lado. Uma, duas, três, quatro, cinco. Lembrando que, para ser apolar, vai ser simplesmente, geralmente, vai ser indivíduos com o mesmo elemento, com o mesmo átomo. Quanto de nitrogênio precisa para chegar a oito? Precisa só apenas de três elétrons. O que ele vai fazer? Vamos botar essa bolinha para cá. Esse daqui também precisa. Eu queria fazer aqui, olha. Uma, duas, três migrações. Compartilou esses três elétrons. Os dois agora têm oito elétrons na sua última camada. Agora, Alexandre, presta sua atenção. Sobraram quem? Sobraram pares de elétrons. Eu vou chamar de nuvens, tá bom? Sobraram nuvens. Essas nuvens que sobraram, elas são das mesmas quantidades. Aqui tem dois e aqui tem dois. Os dois têm a mesma força, beleza? Cabo de guerra, nessa hora. O que vai acontecer? Um vai puxar para cá, um vai puxar para cá. No mesmo instante, é um cabo de guerra. O momento resultante dele vai ser igual a zero, já que os dois têm a mesma força, beleza? Então, vai ficar um de um lado, um para o outro, puxando para lá e para cá, beleza? Ninguém sai perdendo. Agora, aqui eu vou botar aqui, olha. A polar, beleza? Agora, o outro exemplo, eu vou botar H2O mesmo, tá bom? O H2O, repara que eu tenho o oxigênio, ele está lá na décima sexta coluna. Então, logo, ele tem seis elétrons, vou desenhar os seis elétrons aqui. Eu tenho o hidrogênio, que tem um elétron, e tenho o hidrogênio com um elétron, porque está na primeira coluna. Então, vamos pegar uma bolinha dessa daqui, já que o oxigênio precisa só apenas de dois. Então, fez uma ligação aqui, beleza. Vou pegar essa bolinha daqui, vou botar aqui. Fez uma ligação aqui, beleza. Fez atenção aí, Alexandre. Temos duas nuvens aqui, beleza? Dois pares. Se ele tem dois pares sobrando, é sinal de que quem é mais forte? O oxigênio ou o hidrogênio que está sobrando? É o oxigênio que está sobrando. Então, a força vai estar para cima. Então, o momento resultante desse composto aqui vai ser igual ou diferente de zero, já que não tem mais força, vai ser diferente de zero. Então, aí é o composto polar. Beleza? Deu para achar aí? Responde. Esse foi bacana. Vamos lá. Então, temos aí um dos conteúdos mais interessantes do Enem, que é onde fala das interações intermoleculares. Beleza? Agora, são as ligações entre as moléculas. Os átomos, tá? A gente aprendeu aqui. Agora, a partir dos átomos, a gente vai aumentar. Então, agora vai ser entre as moléculas, já que esses indivíduos aqui interagem com outros indivíduos parecidos com eles ou com outras moléculas que estão aqui, dependendo do contexto polar ou apolar. Beleza? Bom, temos aqui, então, dipolo induzido, que é uma das forças intermoleculares. Vou botar aqui, ó, forças intermoleculares. Beleza? Forças intermoleculares. Tá? Então, vamos lá. Nessas forças intermoleculares, temos o dipolo induzido. Dipolo induzido. O que seria dipolo induzido, dipolo induzido? Seria simplesmente, simplesmente, aquelas moléculas que vão forçar a outra molécula a ficar em um estado menos negativo para que possa fazer ligação. Beleza? Você está forçando a outra molécula. É um exemplo, quando a gente coloca, é, temos aqui, deixa que daqui a pouco eu lembro do dipolo induzido, tá? Mas eu vou forçar de quê? Que a molécula fique mais eletronegativa que a outra, beleza? Eu vou forçar, vou induzir ela a ficar dessa forma, tá? O outro, galera, o outro tipo é a dipolo permanente, dipolo permanente, beleza? Essa dipolo permanente, dipolo permanente, ela simplesmente, eu tenho polos, né? Bonitinhos, feitinhos entre eles, aonde eu tenho carga positiva, carga negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Exemplo, HCl. Eu sei que o H é positivo e o Cl é negativo. Então, do outro lado, positivo, negativo, beleza? E assim vai nas ligações, tá bom? Temos também as ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio. Temos, então, as ligações de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio, a gente já conhece, tá? Lá, quando o Dudu chega e fala o seguinte, Galera, no DNA, acontece tipos de pontes de hidrogênio, correto? Então, é aqui onde que entram as ligações de hidrogênio. Elas são bem importantes para a vida humana na Terra, tá bom? Então, essas ligações de hidrogênio, elas só podem acontecer entre hidrogênio, obviamente, com a molécula do FOM, tá? Só pode acontecer entre hidrogênio e a molécula do FOM. Pô, Pedro, vamos lá. FOM, quem é FOM? Flúor, oxigênio e hidrogênio. Ih, eu não vou lembrar disso não, Pedro. Lembra da cozinha do caminhão, tá? FOM, beleza? Show? Então, vocês vão lembrar disso. Então, é só entre hidrogênio e a molécula do FOM, tá bom? Só pode acontecer aqui. E temos, por fim, deixa eu apagar aqui, um outro tipo de ligação, de ligação não, de interação intermolecular, que eu chamo de íon dipólogo, mas quase não é falado dele, íon dipólogo. Por que íon dipólogo? Porque acontece entre indivíduos que são íons e o outro lado também tem uma parte iônica. Se eu colocar isso daqui numa régua de força, temos aqui, então, nessa régua. Então, a interação dipolo induzido, dipolo induzido, a força dela é menor do que o dipolo, dipolo, que é menor do que as ligações de hidrogênio e que é menor do que as íons dipolos. Lembrando que aqui, galera, quando você vai ver lá no Enem, você vai ver assim, você vai ver que esses dois indivíduos aqui, tá? Você vai ver que esses dois indivíduos aqui é chamado de força de van der wals. Beleza? Isso vocês já estão familiarizados, porque com certeza já falo isso com vocês, tá bom? É em biologia, tá? Lembra que tem alguns insetos, né, que conseguem fazer, né, essa... esse tipo de ligação pra eles se pendurarem na parede, tá? As ligações de hidrogênios, elas são muito interessantes, porque é o seguinte, eu tenho a água, tá? E essa água acontece a tensão superficial. Vocês reparem que um inseto, quando anda pela água, a água, ela fica meio boleada, correto? Isso daqui é por conta das ligações de hidrogênio, que em grande quantidade, elas são muito fortes, tá bom? Então, temos aqui a tensão superficial. Tá? Quando eu coloco, galera, esse indivíduo aqui em água, o que que vai acontecer? se eu colocar essa molécula aqui de NaCl, que é o cloreto de sódio, se eu adicionar ela em água, o que que vai acontecer esse cloreto de sódio? Ele simplesmente... O que que vai acontecer com a água? Quando ele chega na água, ele vai fazer o seguinte, ele vai ionizar esse indivíduo, e toda essa molécula positiva da água vai ser atraída pelo cloro, e a parte negativa vai ser atraída pela parte positiva do sódio. Então, ficaria mais ou menos assim. Eu tenho sódio, e aqui fica O, H, H, O, H, 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 e assim vai. Ela fica dessa forma, porque o oxigênio é negativo, então ele vai ser atraído pelo íon de sódio. Agora, quando chega lá no cloro, o que que o cloro vai fazer? O cloro é negativo. Se o cloro é negativo, ele vai ser atraído pela molécula positiva. Então, tem o oxigênio e o hidrogênio aqui, o hidrogênio. Beleza? Show? Porque o hidrogênio é positivo, tá bom? Vamos lá, Maiara. Vamos explicar aqui as forças intermoleculares aqui para vocês. Temos aqui, então, dipolo induzido e dipolo induzido. Maiara, eu vou induzir que a outra molécula fique mais eletronegativo para que eu possa me ligar com ela. Beleza? Então, olha só, pensa numa coisa, aqui só pode ser indivíduos, consequentemente, indivíduos apolares. Beleza? Aqui só pode ser seres apolares. Quem são os caras apolares? São aqueles que têm a resultante igual a zero. Beleza? Olha só, se a resultante é igual a zero, vamos levar em consideração no indivíduo, CO2. É uma molécula o quê? Apolar. Tá? Se ela é apolar, repare que, olha só, se ela interagir com uma outra molécula de CO2, isso, no caso, se ela interagir, o que ela vai fazer? Ela vai forçar que uma dessas, um desses oxigênios, fique mais eletropositivo, para que eu possa me ligar. Olha só, oxigênio, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Carbono, oxigênio, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, temos aqui, ligação dupla aqui, ligação dupla aqui. Repare que sobraram ali duas nuvens. Aí, porventura, aí na natureza, eles encontraram uma outra molécula de CO2, típico, beleza? Típico na natureza. Então, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Carbono, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ligação dupla aqui, bonitinha, tá bom? Olha só, essa interação pode ser uma interação de polo induzido, de polo induzido. Maiara, por quê? Temos pares sobrando e os dois são da mesma quantidade, tornando o indivíduo apolar, beleza? Aí, essa molécula aqui, danadinha, ela vai fazer o seguinte, ela vai forçar com que essa molécula ela fique mais eletronegativa, menos eletronegativa. O que que ele vai fazer? Esses elétricos, vamos supor que eles vão partir do outro lado, eles vão ser chutados por outro lado. Então, a tendência deles se ligarem. Por isso que essa ligação aqui, ela é um pouquinho fraco do pulmão, ela é bastante fraca, porque ela é induzida, tá? Ela é induzida. Qualquer tipo de perturbação, de temperatura também, ela vai ser quebrada com facilidade, beleza? Essa é a dipolo induzido. A dipolo de polo, então, quer dizer que eu tenho dois polos. Então, só pode acontecer entre moléculas polares, tá? Aqui, há polares. aqui, polares. Então, quem são os compostos polares? Aquele que tem positivo com negativo. Positivo com negativo. Positivo com negativo. Obviamente, a ligação entre esse, se eu comparar a força, com certeza, a dipolo, a dipolo, dipolo, é muito mais forte do que a dipolo induzido. Beleza? foi, Mayara? Responde aí, se está indo. Agora, as ligações de hidrogênio, elas se encaixam bastante aqui dentro, em polares. Elas estão bem aqui, acrescentadas em polares. Porque, quando a gente fala de moléculas de hidrogênio conectadas com o fom, flúor, oxigênio, nitrogênio, todos eles são polares. Beleza? Então, as substâncias, geralmente, não sempre, dessas ligações de hidrogênio são substâncias o quê? Polares. Beleza? Temos polos aí, temos nuvens de elétrons sobrando. Tá bom? Com isso, a gente lembra lá da tensão superficial. Tá bom? Lá dos bichinhos que conseguem planar em cima da água por conta dessas ligações de hidrogênio que fazem essa estabilidade do inseto. Tá? E o íon dipolo-dipolo, como eu já tinha colado, é bem parecido com as polares, mas é o íon ligado com o dipolo. Show! Beleza, galera? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa matéria que é uma matéria que cobra bastante mesmo no Enem. Tá? Muito bacana que vocês entenderem. Tá? Qualquer dúvida, eu estou lá no WhatsApp, vocês têm acesso ao meu WhatsApp, ao meu e-mail, qualquer dúvida, mandem pra lá. O pessoal do nono ano, do primeiro e do segundo, podem assistir essas aulas porque elas são bem interessantes pra vocês entenderem. A questão de ligações entre as moléculas, a questão de moléculas polares e apolares que é de grande importância, tá? Até mesmo no que a gente está convivendo hoje, que é a questão do uso do álcool, a questão de uso de... por que a gente utilizar o sabonete, tá bom? Então, são questões bem interessantes pra gente abordar, tá? E discutir, muito abraço, muitos abraços pra vocês, espero que tudo isso passe o mais rápido possível e estou morrendo de saudade de vocês e da sala também, tá bom? Então, uma boa semana pra vocês, tá? E valeu, galera! Tchau! 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 Tchau!